Passa por uma possibilidade de você não poder ser mãe e não tem como você olhar de outra forma a não ser um presente. A endometriose é uma doença caracterizada pelo tecido endometrial fora da cavidade uterina, fora do útero. E o endometrio é como se fosse o revestimento interno do útero. A endometriose é quando esse tecido vai parar em outros órgãos, o intestino, a bexiga, o ovário, a trompa, o canal urinário. Geralmente a endometriose dá sintomas e geralmente a dor. Eu sentia cólicas que foram se tornando cada vez mais fortes. Desde a minha primeira menstruação até o momento da descoberta da doença, eu tinha cólicas muito fortes. Uma dor para urinar, sentia dores também nas relações sexuais. Quando veio o laudo médico, eu estava acometida de endometriose profunda, infiltração no intestino, comprometimento de trompas, ovário e vários cistos de endometriomas também. E aí eu passei por uma cirurgia, eu fui descobrir depois que os focos continuavam, não estavam retirados. Passei novamente por uma outra cirurgia, através de um grupo de apoio, que foi muito importante também nesse momento, que eu consegui chegar ao médico que hoje me atende, através da última cirurgia que eu fiz com ele, que eu consegui ter bastante alívio nos sintomas. Muitas vezes a paciente, a mulher, não sabe que tem endometriose e só descobre quando ela está tentando engravidar e não consegue. Tem mulheres com endometriose que têm dificuldade para engravidar por conta desses focos de endometriose que podem causar aderência e podem inflamar o útero e impedir que a gestação ocorra. Continuei procurando outros especialistas e praticamente todos falavam que era impossível engravidar de forma natural, uma vez que eu só tinha uma trompa e aquela única trompa estava obstruída. Milagres acontecem e, assim, de forma inexplicável. A Alana, ela tem três anos de idade. É uma coisa maravilhosa. É possível ter endometriose, viver uma vida normal, engravidar, ter filhos. Tem várias modalidades de tratamento. Nem todos os tratamentos são cirúrgicos. Existe tratamento clínico, que é com remédio, com dispositivo intrauterino. Então, a mulher consegue ter qualidade de vida mesmo com endometriose. Mas é fundamental procurar um especialista. A gente foi acostumada a ir por uma opressão da sociedade, a gente sentir dor, a mulher ficar calada porque a mulher que sofre de cólica é frescura. E não é frescura. Se tem dor, tem alguma coisa que não está certa.